Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias e hoje com o tópico principal aqui em cima. Será que a BlackRock nos está mentindo? Será que a BlackRock está manipulando? E se não for a BlackRock quem está manipulando o preço do Bitcoin? Isso e muito mais na live de hoje. Então vamos lá ver. Bom, vamos começar primeiro aqui com o Bitcoin está sendo manipulado ou não. Ainda para aqui, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo e ontem caiu imenso e hoje já tornou a recuperar alguma coisa. O S&P 500 bateu recorde por pouca margem, mas bateu o seu recorde, mas o Bitcoin não. Continua aqui nesta coisa dos 69, quando nós precisamos que ele passe os 72. Rui, por que precisamos dos 72? Porque nos 72 um monte de shorts será liquidado. É por causa disso. Bom, antes de vermos a parte da manipulação, hoje temos aqui uma notícia muito boa, que é a reunião do Fed e o CPI esta manhã apareceu mais baixo do que esperado. Então foi isso que fez o Bitcoin recuperar alguma coisa e o S&P 500 bater o seu valor máximo histórico. Bom, então vamos lá ver. Eu já falei nisto alguns dias atrás, acho que na semana passada, e aqui, e os ETFs têm tido inflows, lá estou eu com o inglês, compras ou vendas, vendas de ETF imensas. Nós podemos ver aqui, desde 23 de maio, por exemplo, sempre muito positivo, muito positivo, quase um bilhão aqui, meio bilhão e por aí vai, e ontem tivemos negativo. Então tem sido muito positivo, tem sido incrível, na verdade, mas não se reflete no preço, certo? Antes quando o Bitcoin se mexia, antes quando havia vendas de ETFs, quando havia muitos clientes de ETFs, ou entradas de Bitcoin nos ETFs, o preço do Bitcoin subia. Quando não havia o Bitcoin, ou havia saídas dos ETFs, o Bitcoin descia. E havia uma correlação de 80 e tal por cento. Hoje a correlação é muito mais baixa. Então o que é que está passando? Há aqui muita gente falando que a BlackRock está manipulando o preço, e é o que parece. Porque se nós olharmos para todos os ETFs, todos os ETFs, todo o mundo está positivo. Agora, claro, com exceção desta queda, porque eles também vendem quando há uma queda. Mas nem todos vendem, muitos também compram. Então já há mais de um milhão de Bitcoins em todos os ETFs, continua subindo, se nós virmos aqui, mas, puxa, o preço não se reflete. Inclusive, tudo o que foi comprado na Grayscale, ou tudo o que entrou na Grayscale nos últimos 30 dias, foi despejado ontem com 121 milhões, saindo aqui da Grayscale. E pronto, e ontem, claro, as pessoas vendem com medo, à espera da expectativa do FED, principalmente. Mas o Buzilis da questão, e eu não sei se se usa essa expressão aqui no Brasil, Buzilis, são... Porquê que o preço não aumenta? Com tanta entrada, com tanta coisa positiva, e hoje ainda tenho aqui muita coisa positiva para partilhar com vocês, como é que é possível que o preço do Bitcoin está suprimido, e não só? E eu vou-vos dizer, não é a BlackRock, por incrível que pareça, tá? São os Head Funds que estão shortando o Bitcoin como nunca antes. Podemos ver aqui no gráfico que o número de shorts no Bitcoin tem vindo a aumentar, e aqui, em 2024, está com volumes históricos como nunca antes, tá? Estão shorts alavancados, como eles falam aqui em inglês. Então, porquê que os Head Funds estão fazendo isto? Bom, na verdade o que eles fazem é o seguinte, eles compram Bitcoin no spot, ou como você e eu compramos nas corretoras, ou, principalmente, eles vão comprar os ETFs. Então, tem alguma coisa. Os ETFs são comprados onde? No OTC, certo? Então, como a maior parte é comprado por trás, não é no spot como nós, não afeta o preço. Enquanto não houver um estrangulamento de fornecimento do Bitcoin, não vai afetar o preço. Então, não afeta o preço, apesar de... Eu vou-vos mostrar o número de Bitcoins que têm sido desacrescentes, têm sido inacreditáveis, valores históricos. Eles compram, não afeta o preço, mas depois, ao mesmo tempo, eles fazem shorts no Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin subir, eles perdem dinheiro no short, está tudo certo. Mas a posição do spot também subiu, então, tem ali o diferencial. Se o Bitcoin cair, eles ganham dinheiro na alavancagem do short, ok? Então, esta jogada, pelo que parece, foi que alguns hedge funds começaram a fazer isto, mas sabem como é que são os colegas? Começam-se a gabar a outros, porque o segredo é algo do negócio, mas a mensagem, ou a novidade, ou a notícia, vai passando de uns para os outros, ou então, eles próprios veem nos gráficos, tal e qual como eu estou partilhando aqui. Então, cada vez mais, cada vez mais, estas instituições, principalmente agora, que há os ETFs, eles começaram a shortear, não sei se isto é uma palavra portuguesa, aqui no Brasil, shortando, fizeram shortando, aqui no Brasil de certeza que se usa isso, shortando o Bitcoin, ao mesmo tempo que compram os ETFs. Então, com isto, pelo que dizem, conseguem uma rentabilidade anual de 30%. Porquê? Porque estes corretores, estes investidores, não sei como é que podemos chamar, estes traders, eles vão falar com o chefe do hedge funds, apresenta os resultados que outros têm tido, e eles dizem assim, não, isto é certinho, e vão fazendo isso, tá? Então, outra coisa que é complicada é que estes shorts, quando os investidores veem todos estes shorts, isto assusta as pessoas, eles acabam vendendo, porque se há muitos shorts, eles acham que o Bitcoin vai cair, tá? Então, aí isto tem acontecido, aí isto tem acontecido, quando eles realmente estão comprando ETFs, mas shortando o Bitcoin, e isto está fazendo com que o Bitcoin fique nesta margem, não sei se consigo voltar para trás, nesta margem de preços, assim, este tempo todo, vamos ver, e cada vez mais, assim, na horizontal, ou podemos chamar na acumulação. Rui, então, o que é que pode acontecer? E, assim, tudo, a natureza é uma coisa espetacular, e nós fazemos parte dela, mesmo os sistemas, essa coisa toda. Um dia, a casa vai abaixo, vamos ver. Alguns shorts destes também vão terminar, eles vão ter que fechar os shorts, comprar Bitcoin, etc., isso pode afetar o preço, se isso acontecer, então, realmente pode ajudar um pump no Bitcoin, e, ou se eles não fizerem nada, um dia o Bitcoin vai subir, tá? Rui, um dia, mas eu quero ganhar dinheiro agora, tá? Eu já vos vou mostrar o que é que é expectável para o Bitcoin subir, e, pá, não falta muito tempo. Não quero estar aqui já a falar do que eu vou falar a seguir, porque é para não me repetir. Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que a BlackRock, quer que o Bitcoin suba, então, é um dia que eles também podem se cansar e comprar no spot e arrebentar com estes shorts todos. Porque eles ganham o percentual. Quanto mais o Bitcoin sobe, mais eles têm depoimentos dos clientes, podem mostrar resultados, a novos prospectos, a novos clientes que ficam entusiasmados e que ficam com fama, ou com medo de perca, e vão comprar. E quanto mais dinheiro tiver dentro dos ETFs, mais eles vão ganhar. Então, para eles, e eu já falei nisto antes, várias vezes, para eles, não é assim, eles podem fazer jogadas para ganhar mais percentual. Podem. Mas o objetivo deles é ganharem, sem fazer nada, uma porcentagem do dinheiro que está inserido dentro dos ETFs. Não dá trabalho nenhum, não é? Porque eles cobram um percentual anual sobre o dinheiro que está investido nos ETFs. Sem fazer nada. Está lá. Pronto. Acabou. Na estrutura. Então, é dinheiro certinho. Então, quanto mais valer o Bitcoin, muito mais eles vão ganhar. Ok? Então, isto é só... É assim, é só uma questão de tempo, amigos. Só uma questão de tempo. Eu sei que tenho muito... Falado muito nisto. Para vos dar paciência. Porque é preciso paciência. Para ganhar dinheiro a sério, você precisa de paciência. Espero que você não tenha caído nesta armadilha que aconteceu agora, nestes dias, que foi a reventar com todos os longos. Os longos foram todos destruídos. Estão a ver? Nesta faixa. Até ali nos 67 e meio ou 66 e meio, foi a reventar com tudo e pronto. E parou. Foi para a reventar com os longos. Se reventaram. Simplesmente. E agora, já voltámos aqui para os 69. Já estamos aqui novamente. Então, é isto que tem acontecido. E a nossa margem é aqui nos 72. Porque há bilhões, bilhões de shorts acima dos 72. Se nós passarmos os 72, a casa vai abaixo. Esses hedge funds vão perder muito dinheiro, como é evidente. E não sei quanto tempo é que isto vai durar. Sinceramente. Por outro lado, isto é uma jogada feita há muito tempo nos mercados financeiros. há muito tempo. E podemos ver isso nos ETFs de ouro. E o que é que os ETFs de ouro nos podem ensinar sobre o Bitcoin? Pronto. É assim. O Bitcoin precisou de 5 meses para conseguir 15 bilhões de entradas nos ETFs. O ouro precisou de 5 anos. O ouro fez nesses 5 anos 4 vezes. Subiu 4 vezes. Também tem algumas correlações diferentes porque é um espaço de período maior. Há muito mais coisas. Mas, seja como for, nós podemos esperar essa consequência no Bitcoin e pode fazer o mesmo. Ainda por cima, o ouro tem uma valorização do mercado, que é o OMC, muito maior, mas muito maior. então é mais fácil o preço do Bitcoin subir. Então, será que nos próximos 5 anos o Bitcoin no mínimo vai fazer 4 vezes? Isso aí. Isto não é o conselho financeiro, mas na minha opinião com certeza. Estão percebendo? 150 e 300 mil dólares. Pelo menos 300 mil dólares. E mais. Eu até acho que no mínimo é o que vai fazer duas vezes neste ciclo. Neste ciclo até o final de 2025. então amigos, só têm que ter paciência. Aproveitar estas quedas para quem quer fazer DCA, como fazer DCA em esteroides, que é um vídeo que eu tenho aqui no canal, DCA em esteroides, procurem, está aí, é muito bom, explica como fazer e pronto. E é isso que se precisa de fazer, é o que eu faço, está? Eu confio agora nestes dias, comprei mais do que estou comprando. Normalmente, estão a ver? Comprei uns saldos boas, Júpiter está abaixo de um dólar ou estava, não sei como é que está agora neste preciso momento e então é muito bom de vão ver, é isso é que precisa de fazer, porque há muita notícia positiva. Reparem, olha esta, aqui do meu Twitter, desta vez foi eu, o maior banco do Brasil, Itaú, lança trading com Bitcoin para todos os clientes e ele possui 60 milhões de clientes na América Latina. Isto é muito positivo, que é um banco super conhecido espetacular, isto é espetacular, é uma mega notícia, os americanos estavam lá todos felizes, porque quanto mais acesso houver ao Bitcoin de forma fácil, melhor. Então qualquer um agora pode com dois ou três cliques ter acesso a isso, tá? E aqui o CEO da Circle, ele concorda que as pessoas estão ficando muito bearish, bear, ou pouco entusiasmadas, ou mesmo triste, por exemplo, eu tenho visto aí muitos influenciadores do YouTube e grandes que estão neste momento quase que não é perderam as esperanças, mas estão tristes, caras que sempre foram super positivos. Nesta altura é quando isso está mesmo de arrastos, quando há sangue nas ruas, quando o prédio está a arder, é quando as coisas estão prestes a explodir. E quanto é que tempo falta para explodir? Já vos vou dizer também o que é que eu estou esperando, tá? O que é que eu estou esperando? Mas, por outro lado, o analista Willy Wu, que tem acertado excelentemente nos últimos dois ciclos no preço do Bitcoin, antecipa três semanas de alta. Ele diz que prevê um período de alta para o preço do Bitcoin nas próximas semanas, de acordo com a Wu, há sinais positivos indicando que o Bitcoin poderá continuar a subir. Eu não sei se ele está contando com esta manipulação, não é manipulação de propósito, tá? Eles estão fazendo esta parte dos shorts e do spot, fazendo os hedge funds, estão fazendo isso para se protegerem a eles. Mas, não sei se ele está contando com isso, mas a análise dele levou em conta dados históricos de volume de Monshain, o indicador oscilador VWOP. Ele, o Willy Wu, acredita que o Bitcoin pode experimentar um impulso de alta dentro de uma e três semanas e pronto. E é isso que ele acha. Eu já vou explicar isso. Antes de eu explicar isso, ainda tenho aqui duas notícias muito boas. O maior banco do mundo, o Banco Industrial e Comercial da China, com um valor de 6.2 trilhões, afirma que o Bitcoin é maior que o ouro, este sinalzinho é um sinal de maior e o ouro é maior que o dólar americano. Maior ou melhor, não é? O ICBC escreveu três notas aos investidores sobre o Bitcoin em três meses. Alguns destaques. O Bitcoin tem funções exclusivas de transferência e pagamento transfronteiriço, que é uma coisa que eu já tenho usado muito. O Bitcoin pode-se beneficiar do fim do ciclo de taxas de dólar e da crise de dívida em países marginados mais espetacular, como é o Salvador que eu tenho utilizado. O Bitcoin mantém-se que a ser semelhante ao ouro através do consenso matemático, ao mesmo tempo que resolve o seu problema de ser difícil de dividir, difícil de identificar a autenticidade e inconveniente de transportar. Isto tem a ver com o ouro, não é? Então, é isso. e mais, ele resolve, este está resumido, estão a ver? Então, estas notícias são simplesmente incríveis quando estes megabancos estão a promover aos seus clientes o Bitcoin. Mas já agora, antes de passarmos para o passo seguinte, que é quando eu dizer, quando eu vou explicar e partilhar com vocês sobre quanto tempo falta para isto explodir, esmaguem o botão de curtir, compartilhem, subscrevam o canal porque eu coloco aqui todas as novidades sobre o mundo de cripto todas as semanas e nunca irem contactar pessoalmente você e muito em breve vamos abrir o nosso canal, o nosso grupo do Telegram também. Já temos, mas ele neste momento está fechado por questões de logística. Então, continuando. Rui, quando é que isto vai subir? Ok, primeiro, nós já passaram 49 dias a seguir ao halving. É um mês e 10, vai lá, foi um piscar de olhos. E nós estamos aqui, é esta partezinha preta que você está vendo é onde nós estamos a seguir ao halving. Então, se nós virmos, isto começa a subir, está bom. Aqui não, aqui está muito mais baixo. Então, o que é que isto quer dizer? Bom, se nós estivéssemos no ciclo de 2012, o Bitcoin hoje estaria a 76 mil dólares. É um pouco acima, não é? se nós estivéssemos no ciclo de 2016, o Bitcoin estaria bem mais baixo, 55 mil dólares. E se estivéssemos no ciclo passado, 2020, o Bitcoin estaria como está agora praticamente, 67 mil dólares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos dentro dos valores. provavelmente, se a gente fizer a média, vai dar... Olha, vamos lá fazer a média. Agora, ocorreu-me esta 76 mais 55 mais 67 a dividir por 3. Vamos ver? Até estamos acima da média dos três últimos ciclos, 66 mil dólares. Ok? Então, isto é muito positivo. Podemos estar prestes a explodir, podemos estar prestes a estar ainda numa onda aqui bem lateralizada, tanto nestes ciclos que estão aqui, ou podemos explodir. Temos é que esperar ter calma e paciência. Ainda tem este aqui, como é que o Bitcoin se move? Este gráfico começa no mínimo. Então, para nós, foi aqui, foi lá em novembro quando o Bitcoin bateu lá nos 16 mil dólares, 18 mil dólares. E é a linha branca. A linha branca é a linha onde nós estamos agora e se repararem estamos a meio do ciclo para bater lá em cima, para terminar. Então, estamos acima. Olha, aqui deve subir um pouco. Aqui está bem abaixo. Então, quando é que nós podemos esperar? Podemos esperar, ter que esperar dois meses. Temos dois meses e exatamente podemos esperar. Então, estamos a 12 de junho, julho, agosto. julho, agosto. Pode ser em agosto ou pode ser em setembro. E sim, na minha opinião, de youtuber, grande especialista financeiro, só olhando para os dados, o que eu acho é que setembro, final de setembro, poderá ser um grande boom. Porquê, Rui? Porquê que tu achas isso? Eu vou vos dizer. porque assim, agosto não é o mês muito bom para as coisas explodirem. Setembro também não. O pessoal, para já, os plebes, como eu, vai tudo de férias no hemisfério norte, tudo de férias, aqui está dinheiro, usa os cartões de crédito, jantarada, praia, petisco, Disney World, viagens, avião, hotéis, todas essas coisas, não é? Ao mesmo tempo, estão gastando dinheiro, não estão, os empresários não estão ganhando dinheiro, fecham os negócios, etc, vão gastar dinheiro na mesma, não estão focados, ninguém está focado no trading. Então, a liquidez baixa imenso, em agosto, imenso, e ninguém está comprando. Se for das empresas, também ninguém faz porra nenhuma. Está tudo como pensamento nas férias. quando se chega de setembro, em setembro, o pessoal chega de férias, eu quero que você pense, independentemente do hemisfério onde está, norte ou sul, o que é que acontece quando você chega de férias e vai trabalhar? X! Você precisa de férias das férias, está cansado, teve lá, se foram de carro, por exemplo, em Portugal, para o Algarve, e depois voltaram do Alentejo, etc, para aqui ou para ali, com as coisas todas ali, precisam de umas semanas para recuperar das férias, mentalmente. O pessoal chega ao emprego, senta-se lá assim, pronto, agora só para o ano, mais um ano, tá? Então o que acontece, seja você funcionário, ou patrão, ou empresário, etc, há um período ali de recuperação, que é setembro, em que a maior parte das empresas e dos grandes fundos, etc, não tem cabeça para investir e só tomou essa decisão para outubro, tá? Todo este tempo para contar esta história. Além de setembro, para os plebs como eu, prova a você se tiver filho, é a altura, não só você estourou com os cartões de crédito, arrebentou com o subsídio de férias, etc, você tem o início das escolas, dos filhos, onde tem que comprar aquelas coisas todas, as mochilas, os cadernos, pagar a universidade para os filhos, as escolas, essa coisa toda. Então, não só você não tem dinheiro, como ainda tem que gastar uma data de dinheiro para pagar essas coisas todas. Então, ninguém está investindo em cripto, tá? Acontece isso em, é histórico, acontece em julho, acontece em agosto, acontece em setembro, sendo-se essa parte, com algumas exceções na altura do ciclo em que nós estamos, tá? E por isso é que eu digo que setembro, vá, pode começar a haver uma recuperação, mas eu acho que outubro, novembro e dezembro vão ser muito bons. É assim, é o exismo, é o que eu acho. Além disso, setembro vai haver, vai haver, ou seja, se calhar, a baixa de juros, setembro, outubro, e então, tudo isso, eu acho que vai haver uma combinação de valores e por isso temos que ter paciência. Se você está acumulando mais cripto, são mais dois meses e pouco que você tem aí para fazer DCA, se você está à espera que os preços explodam, olha, tem que ter paciência. Se for como o Eli Wu, ele diz que é uma semana a três semanas. Se for como eu estou pressentindo, são mais dois meses, tá? Seja como for, eu estou super positivo, acho que vai tudo explodir, é só uma questão de tempo, paciência e tudo lá chegará. Além disso, agora tenho aqui mais duas ou três notícias que é BlackRock quer fazer o file requisitar um ETF para Solana no próximo mês, é o que dizem, é um rumor, é um rumor, tá? Não sei se é positivo, se é negativo, mas acho que realmente eles estão a pensar que, ok, se calhar para os bens do mundo, a tokenização do mundo real é capaz de ser melhor na Solana do que na Etínea, é o que estou falando aí, mas é só rumor, por isso isso acontecer, acho que poderá ser uma explosão no preço da Solana para depois uma quebra a seguir às vendas, etc, mas isto ainda vai levar muitos meses, é só para estarem informados e aqui o Bitcoin está saindo das exchanges, reparem bem, nos últimos 30 dias saíram 38 mil Bitcoins da Coinbase, nos últimos 7 dias 13 mil 459 Bitcoins, também saiu da Binance, agora entrou um pouco aqui na última semana e de resto na última semana está tudo negativo com exceção da Binance e da Bitfinex está positiva aqui nos últimos 30 dias, mas é incrível, olhem aqui, não sei se você, Kraken, menos 54 mil Bitcoins, incrível, tá, então preparem-se, é só uma questão de tempo amigos, espero que eu tenha acalmado os vossos corações, esse é o objetivo aqui porque basicamente o negócio é simples, da maneira como eu faço, os meus investimentos, é comprar e esperar e só estou a partilhar isto, isto tudo que é para vos ajudar a estar focados, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, se sim, esmaga o botão de curtir e sexta-feira às 18 horas cá estarei para todas as novidades do Mundo de Cripto. Até lá, tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.